Há quatro décadas, um movimento se propôs a contribuir para o aprofundamento do cenário teológico e espiritual no Brasil. A Conferência Fiel para Pastores e Líderes tem sido o ponto de encontro para homens e mulheres apaixonados pela sã doutrina das Escrituras. Ao longo dos anos, contamos com a presença de preletores experimentados no Ministério, líderes comprometidos com a Palavra de Deus, teólogos que contribuíram para o pensamento e reflexão teológica e que amam as Escrituras. Mais do que conferências, estes encontros se tornaram um espaço de aprendizado, devoção, louvor e comunhão. As verdades compartilhadas aqui ecoam nas igrejas, lares e ministérios em todo o país. O legado das Conferências Fiel é visível nas vidas transformadas, nas igrejas fortalecidas e nas gerações futuras equipadas para servir. E agora celebramos quatro décadas de proclamação das maravilhosas doutrinas da graça para a edificação do povo de Deus no Brasil. Quadragésima Conferência Fiel para Pastores Livres Quarenta anos proclamando as maravilhosas doutrinas da graça, a soberania de Deus e a saúde da igreja firmada em Cristo. Quarenta anos proclamando as maravilhosas doutrinas da graça, a soberania de Deus e a saúde da igreja firmada em Cristo. Quarenta anos proclamando as maravilhosas doutrinas da graça, a soberania de Deus e a saúde da igreja firmada em Cristo. É tempo não só de protegermos os princípios e a moral cristã, mas também de permanecermos firmes quanto a nossa única regra de fé e prática, a Palavra de Deus. Portanto, reafirmamos nossa crença de que homem e mulher são iguais em valor, mas possuem diferentes papéis estabelecidos na criação, tristemente corrompidos pela queda, mas redimidos em Cristo. Queremos ver as mulheres florescerem em sua identidade, beleza e feminilidade. E acreditamos que isso acontece quando homens e mulheres entendem e se regozijam no papel que Deus mesmo resignou para eles em sua palavra. Quem somos como homem e mulher, em última análise, não tem a ver conosco. Trata-se de testemunhar o Evangelho, nosso referencial sólido, duradouro e permanente de fé. E aqui permanecemos. Conferência Fiel Mulheres 2025 Criadas à Imagem de Deus Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. FUJAM DA IMORALIDADE SEXUAL Conferência Fiel Jovens 2025 Homem e Mulher os criou Homem e Mulher os criou O nosso segundo assunto agora é a reforma e a glória de Deus, uma análise introdutória da ética social de Calvino. Esse título eu dei já há algum tempo, para cá, quando eu estava revendo o esboço, se eu fosse possível eu chamaria de um esboço de análise introdutória, porque é muita coisa para pouco tempo, pouco tempo, igual a reforma que nós vimos há pouco. E eu começo, como sempre, para pensar, começo com João Calvino. Se seguirmos fielmente nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Aí vem a questão da vocação. Bom, introdução. O João Calvino, ele é pouco conhecido e muito influente. O Calvino é pouquíssimo conhecido. Você pode ouvir falar do nome João Calvino, mas conhecê-lo, a contribuição de Calvino, tal. Uma vez eu vi um pastor falando, o Calvino foi aquele que escreveu os cinco pontos na Capela Sistina. Bom, eu não estou exagerando, eu vi isso. Bom, eu não vou dizer de qual denominação para não falar que é minha. Bom, então, o historiador católico Daniel Hopes, ele resume. Calvino pertence incontestavelmente ao pequeniníssimo grupo de mestres que, no decorrer dos séculos, moldaram com as suas mãos o destino do mundo. É curioso o testemunho dele, de um católico e seu pseudônimo, desse pensador católico, membro da Academia Francesa de Letras. Ele tem várias obras publicadas em português. A influência de Calvino emerge de sua principal obra de teologia, as Institutas da Religião Cristã. Eu coloco a data 36 a 59, porque foi o período que ele escreveu. Calvino escrevia em latim e traduzia para o francês. Então, essa, em 1559, foi a última edição dessa obra em latim. E quando ele se deu por satisfeito, ou seja, ele entendeu que agora havia concluído a sua obra. E os comentários de quase toda a Bíblia, os quais, conforme desejava, deveriam ser lidos em conjunto com as Institutas, edições e sermões. Nós temos poucos sermões de Calvino em português. Temos uma edição de duzentos e poucos sermões. E nós temos, Calvino escreveu, aliás, desculpe-me, sermões nós temos duzentos e poucas cartas. Sermões nós temos uma, que eu lembro, né? Minha memória é pródiga em sua infidelidade. Mas eu me lembro de, publicado por uma editora, Monergismo, de Brasília, nós temos alguns sermões de Efésios, capítulo 1, só. Porque eu me lembro em português, nós temos sermões sobre Efésios, capítulo 1. Eu lembro que eu prefacei essa obra da Monergismo. Bom, ele assim procedia, porque cria na autoridade, fidedignidade e relevância das Escrituras. A pregação da palavra era a prioridade do seu ministério. O Dom Merck, um dos grandes biógrafos de Calvino, uma obra volumosíssima, ele diz que, para mim, o Calvino verdadeiro, que explica todas as outras faces de Calvino, é o Calvino pregador de Genebra, que moldou o espírito dos reformadores do século XVI por meio de suas palavras. Calvino, ele vai exercer uma influência em diversas áreas do conhecimento, apenas expondo as Escrituras. É algo curiosíssimo. Ele expunha as Escrituras. Isso me faz pensar na riqueza das Escrituras, que eu consigo, por vezes, ser muito melhor pensador quando me atenho às Escrituras, do que tentar usar um saber fora das Escrituras e buscar nas Escrituras apenas um vernizinho. Um vernizinho. A palavra de Deus sempre nos desafia a isso. Então, ele influenciou a teologia, exegésia, hermenêutica, pregação, a economia, política, administração, direito, pedagogia, ética e etc. Deus, para ele, foi uma frase de Calvino, Deus é o autor da pregação. Como nos chama a atenção, Parque, Calvino incansavelmente, domingo após domingo, expunha a Escritura à sua igreja, à sua igreja, à sua congregação. Algo magnífico. Incansavelmente, ele expunha a Escritura. Ele não tinha devaneios. Calvino não era um homem que gostasse de especulação, embora fosse treinado nisso, mas ele rejeitava. Ele queria expor a Escritura, a palavra de Deus. Ele expunha a palavra, porque cria nesta palavra. Ele seguia este caminho, porque cria e vivia este caminho. Daí dizer, quão necessária é a pregação da palavra e quão indispensável é que a mesma seja realizada continuamente. Continuamente. A sua motivação caminhava em duas direções complementares e inseparáveis. Primeira, a motivação teológica. Deus nos deu a sua palavra, inspirada por Ele mesmo. Devemos considerá-lo, no caso Deus, como guia e mestre. E Deus nos guia por meio da sua palavra. Daí a necessidade de expor essa palavra, levar os fiéis a lerem e meditarem nesta palavra. E também havia um caminho pastoral. Ela é instrutiva, completa para todas as nossas necessidades. A palavra é doce ao paladar dos crentes. Deus quer que sua igreja seja edificada com base na genuína pregação de sua palavra, não com base em ficções humanas. Nesta categoria estão questões especulativas que geralmente fornecem mais para ostentação ou algum louco desejo do que para a salvação de homens. Então, a importância, é um desafio isso. A leitura do comentário de Calvino das pastorais é um desafio a que nós estudemos a palavra, preguemos a palavra, vivemos a palavra. Eu tenho sustentado que todo aluno que deseja ir para o seminário antes deveria ler as pastorais. As pastorais é magnífica. Ler as cartas pastorais, o comentário que faz de Calvino é interessante. Muito, muito edificante. Calvino compreendia que a pregação expositiva consistia na explanação e aplicação do texto. Sem explanação, não há exposição. Sem aplicação, não há pregação. Pregação é expor o texto e aplicar o texto. A pregação de Calvino seguida em grande parte pelos puritanos era, como o Bic fala, eu vou citar o Bic aqui, era experiencial. Pregação experiencial, como o Bic define, é a pregação que busca explicar, com termos da verdade bíblica, reformada, como as coisas devem ser, como elas realmente são, e o objetivo final da vida cristã. Ou seja, a pregação não é apenas expor o texto, no sentido de sem maiores compromissos. Você expõe e aplica. Mostra o propósito de Deus, mostra a lei de Deus que é um confronto com o nosso pecado e apresenta também o caminho para atingirmos o que Deus propõe para nós. A palavra de Deus oferece-nos o escopo de nosso pensar. Eu evitei usar essa figura na aula anterior porque eu guardei para agora. As escrituras como óculos. Isso é muito forte em Calvino, é um princípio hermeneusco importante. É que você deve ler a realidade, avaliar a realidade a partir das escrituras. Então aí ele usa a figura dos óculos. Ele diz que todos nós somos míopes. E como míopes nós não conseguimos enxergar a realidade. Mas é que a palavra de Deus nos dá uma dimensão clara e correta da realidade. Buscar nas escrituras nossos óculos para ler e interpretar o mundo. Então a responsabilidade dos fiéis está na leitura e na aplicação desta palavra. Daí a necessidade de uma fé comprometida. A nossa fé não é apenas uma premissa teológica, ou uma relação apenas com Deus. A nossa fé tem implicações sociais importantes. Diz o McGrath, a influência de Calvino sobre Genebra procedia não de sua reputação legal, a qual era insignificante, mas de sua considerável autoridade pessoal como pregador e pastor. Ele fala legal e insignificante porque Calvino nem sequer era cidadão suíço. Ele não pertencia à Suíça. Ele só foi reconhecido como cidadão genebrino já no final da vida dele. Então ele não tinha poder decisório. Ele tinha poder de influência. Mas esse poder de influência, segundo o McGrath, vem do fato da sua autoridade pessoal como pregador e pastor. Calvino e a sua perspectiva de trabalho. Para pensar. Aí a frase do Tim dele, que eu guardei para agora. Há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante agradar a Deus, nenhuma em absoluto. É muito interessante pensar nisso, não é? A vocação. Então qual é a sua vocação, talvez, um sábado à tarde, sua esposa exaurida? Talvez seja lavar louça. E qual o problema? Ou varrer à frente da casa, sem cantar música, é claro, mas ir varrendo. Então você... Pode ser... Vocês gostam, não é? Está bom. Vocês se sentem espertos, não é? Não existe monasticismo no cristianismo, diz o Francis Schaeffer. Ele não está falando que não existe, que ele não vê, não. Ele diz que não há espaço para isso no cristianismo. Uma vida isolada. Bom, a reforma, ela vai resgatar o conceito cristão de trabalho fazendo uma crítica fundamental à concepção monástica medieval. Claro que eu gostaria de trabalhar, não seria numa aula nem duas, nem cinco, sobre o conceito de trabalho entre os gregos, romanos, judeus, até chegar à reforma. Mas aqui eu já estou pegando a reforma e ela resgatando o conceito de trabalho. Ele, por exemplo, vai eliminar aquela distinção entre vida ativa, representada por Marta, e a vida contemplativa, representada por Maria, sendo este o modelo do caminho monástico. É uma leitura que nós fazemos até hoje, eu creio que é uma má leitura do que Jesus Cristo disse, então nós ficamos sempre privilegiando apenas a vida contemplativa. Quando você tiver um edifício em chamas, você valoriza o bombeiro contemplativo. Então, são funções diferentes, atividades diferentes, personalidades diferentes. Bom, na ética do trabalho, Lutero e Calvino estavam acordes quanto à responsabilidade do homem de cumprir a sua vocação por meio do trabalho. Quando quis Deus, escreve Calvino, que o homem se aplicasse a cultivar a terra, na pessoa do homem condenou Deus a ociosidade e a indolência. Portanto, nada é mais contrária à ordem da natureza que consumir a vida comendo, bebendo e dormindo. Três divisões aqui no sermão, comer, beber e dormir. Só falta o texto. Então, Deus condena esse tipo de atitude, de comportamento. Lutero vai ter uma influência decisiva aqui quando ele traduz o Novo Testamento, em 1522, e ele está em busca de uma palavra para trabalho. Então, ele vai usar a palavra berruf em lugar do arbeite. Arbeite, que era uma palavra derivada de árvores, terreno, arável, que seria a palavra mais adequada. Mas ele usou o berruf. Berruf acentua mais o aspecto da vocação do que do trabalho propriamente dito. Isso vai ajudar na mentalidade protestante de que há um trabalho. Você observa, eu não posso desenvolver isso aqui, que eu trato no meu livro sobre o Calvino, mas eu posso aplicar que você, o protestantismo, como se abeberou dessa ideia, introduziu essa ideia, as reuniões na igreja, antigamente, e ainda hoje em alguns lugares, é chamado de trabalho, mas usado positivamente. Em uma frase católica, se eu encontrasse quem inventou o trabalho, eu matava. E não tem trabalho na igreja. Ah, não tem trabalho na igreja, sábado, ah, que pena. Não tem trabalho. Porque trabalho, para nós, não é sofrimento. A origem da palavra trabalho, na nossa língua, o verbo tripalhar é torturar com três paus. Daí a ideia do trabalho ser uma tortura. E depois a palavra evoluiu, e chegou no sentido eufemístico de obrar. No sentido de uma obra que você faz, vê o seu trabalho. As traduções posteriores inglesas e francesas tenderam a seguir o exemplo de Lutero. Então, a francesa vai chamar de vocação, as inglesas vão chamar de calling, chamar, a ideia de trabalho como sendo uma vocação. A ideia que se fortaleceu é a de que o trabalho é uma vocação divina. Calvino diz, se seguirmos fielmente nosso chamamento divino, receberemos o consolo de saber que não há trabalho insignificante ou nojento que não seja verdadeiramente respeitado e importante ante os olhos de Deus. Combatendo a interpretação clerical medieval que estimulava a ociosidade e especulações inúteis, ele vai dizer, é um erro que aqueles que fogem dos afazeres do mundo e engajem-se em contemplação estão vivendo uma vida angelical. Sabemos que os homens foram criados para ocuparem-se com o trabalho e que nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que quando cada um atende ao seu chamado e procura viver completamente em prol do bem comum. Isso aqui vai caracterizar bastante o pensamento de Calvino, o viver em prol de um bem comum. O trabalho tem também para Calvino uma visão, uma função social. O amor nos leva a fazer muito mais. Ninguém pode viver exclusivamente para si mesmo e negligenciar o próximo. Todos nós temos de devotar-nos à ação de suprir as necessidades do próximo. Quando eu trabalho com meus alunos na pós-graduação, eu chamo a atenção para essas frases e outras de Calvino e mostrando aqui está o pai do capitalismo. O que ele diz? Não tem nada a ver. É muito curioso, mas vamos caminhar um pouco mais. Ele entende que a indolência e a inatividade são amaldiçoadas por Deus. Então, eu volto à questão, que é muito forte em Calvino. O trabalho está relacionado com o progresso do ser humano, de toda a raça. Há um crescimento, que a gente fala, um crescimento sustentável. O ganho ilícito, por meio do qual o patrimônio de nosso próximo é dilapidado, é, na realidade, não um sinal de inteligência, mas de iniquidade. É, portanto, uma forma de furto. Quando ele comenta o não furtarás, ele entende que quando você trabalha inadequadamente, você faz um trabalho mal feito e recebe por isso, você está furtando daquele que o contratou. Quando você está explorando de alguém, você está enriquecendo, mas explorando pessoas, você está roubando, roubando delas. Lutero também é muito bom comentando isso. Mais tarde, o grande teólogo genebrino Francis Torrentini, interpretando o pensamento de Calvino, diria que receber salário por um trabalho mal feito é uma forma de roubo. Portanto, não se deve fazer um uso pervertido dos labores que outras pessoas empreendem em seu próprio benefício. Eu sempre vejo que a ideia da procura e da oferta como uma lei que rege o mercado, ela contém em si vícios e coisas malévolas. Nós não podemos simplesmente ser regidos pela lei da procura e da oferta. É preciso que haja um equilíbrio para que não haja desvios e extorsão. Eu tenho que pensar com equilíbrio nisto. Mas vamos caminhar aqui. Essa é uma questão pouco explorada em Calvino e é fundamental o que ele chama de empréstimo de produção ou de aplicação. Antes de desenvolver aqui, é o seguinte. Calvino diria o seguinte. Vamos supor que um de nós tem um carrinho de pipoca. em frente de uma escola e a diretora já nos conhece e nós estamos ali há muito tempo. Ela tem preocupação em nos manter ali porque sabe da nossa idoneidade. Não vendemos drogas, nada disso. E essa senhora vai abrir uma outra escola. Uma outra escola. E ela me chama e fala, olha, eu vou abrir uma outra escola no outro bairro. Você teria condições de ter um outro carrinho lá? Qual o horário? Esse mesmo horário. Olha, eu posso dar resposta na semana que vem? Ah, pode sim. Essa escola deve abrir daqui a um mês, mas eu quero logo contratar o senhor ou acordar com o senhor antes que cheguem pessoas lá estranhas. E o senhor eu confio e tal. Bom, eu falo que o meu filho ele topa. Dá para trabalhar sem, pai. Mas é um problema. Eu não tenho dinheiro. Então eu não tenho dinheiro para comprar um outro carrinho. E vamos supor que esse carrinho custa dois mil reais. Eu não sei o preço. Vamos supor dois mil reais. E eu procuro um irmão meu da igreja e falo, falando, você tem dois mil reais para me emprestar por conta disso? E ele fala, eu tenho na poupança. Mas eu posso tirar. Eu posso tirar. E você paga os juros da poupança? Oh, a poupança está dando aí o quê? Um por cento? Eu sei que não está dando um por cento. Mas um por cento? Tá bom, você me dá um. Tá bom. E talvez eu pense, não, falando, vou fazer o seguinte, o banco está me pedindo 6%. Eu te dou 2%. Não, tudo bem, 2%. Bom, então o Calvino entende que nesse caso é lícito que eu cobre juros. Porque a pessoa vai ganhar em cima do meu patrimônio. O meu patrimônio vai gerar bens para ela para que ela possa ter recursos. Então é lícito que eu aceite juros, não juros extorsivos. porque o Calvino já lutava com isso, com essa prática comum na Europa. Então isso é chamado de empréstimo de produção ou de aplicação. O François Torrentini comenta, comentando o Calvino, é justo que aquele que recebe benefício do dinheiro de outro o faça também participante dele, de cujo auxílio ele ganha este benefício, como uma compensação devida. Devida. Bom, agora vamos para frente. O empréstimo de consumo ou de assistência. Assistência. Minha filha está doente, precisa fazer um exame médico, o plano de saúde não cobre aquele exame, o exame mais sofisticado que o plano de saúde cobre ultimamente é o exame de sangue. Então, não cobre aquele exame e ela precisa fazer com urgência, com urgência. E aquele exame é dois mil reais. Exame sofisticado, tal. Eu não tenho como levar minha filha em tal lugar, naquele grande centro, me hospedar. Dois mil reais. E eu procuro uma pessoa, na igreja, e ela tem também, ou na poupança, ou tem em casa, não importa. E essa pessoa me empresta esse dinheiro. E nesse dinheiro, seria imoral, na visão de Calvino, eu cobrar juros. Porque isso, esse dinheiro, não é para gerar recursos. Isso é de consumo ou de assistência. Ele precisa desse dinheiro por uma questão fraterna, sua família. e eu posso assim fazê-lo. Eu conheci, eu tive um colega que praticava isso e ele colocava uma cláusula a mais. Ele emprestava e colocava como fundo perdido. É interessante. Um dia ele me falou, foi meu grande mestre, um dia ele me falou assim, a respeito de um empréstimo, falou, não, olha, eu empresto quando eu posso dispor do dinheiro. Então, se eu posso dispor do dinheiro, eu não penso mais naquilo. Se voltar, voltou. Se não voltar, também eu não faço mais conta daquilo. Achei muito interessante o princípio. Então, o Lasker comenta que ele entendia, Calvino, que os empréstimos que desenvolvessem um negócio são diferentes dos empréstimos feitos a um homem faminto. E que lucrar, no primeiro caso, é algo legítimo. Mas não no segundo. Ele fala do faminto, mas poderia ser uma doença. Alguém, uma necessidade preemente. Não devemos nos aproveitar das necessidades alheias vivendo simplesmente de transações financeiras. Ainda que o dinheiro emprestado a juros seja permitido, prática tão comum na Europa há muitos séculos antes de Calvino, o trabalho honesto, fruto do nosso labor, é que deve ser a fonte de recursos para a manutenção de nossa família. Então, ele combate a ideia de especulação, por exemplo, queimar a cebola para a cebola aumentar o valor e eu poder ganhar mais, por exemplo. É claro que vocês jamais ouviram falar disso. Então, ele é totalmente contrário a esse tipo de ideia. Eu vou retornar a isso de uma outra forma. Trabalho, poupança e frugalidade. Calvino defendeu três princípios éticos fundamentais. Trabalho, poupança e frugalidade. Qual é a ideia? É de que você trabalha para glorificar a Deus. Seu grande propósito é glorificar a Deus por meio do seu trabalho, seja ele qual for. Poupança, por quê? Porque você é responsável diante de Deus por usar bem daquilo que Deus lhe tem confiado. Você não é senhor. Você está prestando um serviço a Deus. E a frugalidade, por quê? Porque a minha poupança tinha um sentido social. Então, eu não preciso viver com ostentação. Eu não preciso gastar desnecessariamente. Eu não preciso imaginar para mim vários modismos e começar a dilapidar o que Deus tem me dado. Porque eu estou gerindo um bem que pertence a Deus. Ele não abriu mão deste bem. Ele continua sendo o senhor desse bem. Fundamentos da nossa ética. Bom, para pensar. Doutor Daryl Hart, se as reformas de Calvino desempenharam um papel central na história do Ocidente, elas o fizeram não por serem princípios de organização que moldaram desenvolvimentos políticos e econômicos, e sim por causa de suas exigências de que os crentes e as congregações conformassem individualmente sua vida à palavra de Deus. A questão não está nos princípios enormes, norteadores, mas no princípio de que você deve viver de acordo com aquilo que você crê nas Escrituras Sagradas. Então, a sua vida e a sua pregação são modeladas pela palavra. Depois, o Bawenk, um dos grandes teólogos holandeses, talvez o maior. Desde o princípio, a reforma foi um movimento tanto religioso quanto ético. Continuemos. As cartas de Calvino, bem como seus sermões, revelam uma preocupação eminentemente pastoral e uma coerência de pensamento amparada nas Escrituras Sagradas. A sua fé e prática eram decorrentes de sua compreensão bíblica, da sua leitura e interpretação bíblica. E é por isso que quando ele está prestes a morrer, ele se despede. Há um quadro famoso dessa despedida, embora é um quadro exagerado, é um quadro que mostra mais pastores do que Genebra tinha de fato. Mas, de qualquer forma, é um quadro representativo dessa despedida de Calvino com os pastores em Genebra em 28 do 4 de 1564. Ele diz lá no seu discurso, a respeito de minha doutrina, ensinei fielmente e Deus me deu a graça de escrever. Fiz isso de modo mais fiel possível e nunca corrompi uma só passagem das escrituras, nem conscientemente as distorcei. Ou seja, ele não está dizendo que ele nunca torceu o texto da escritura. Qualquer de nós pode fazer isso. Eu não creio que ele tenha feito, mas ele está dizendo nem conscientemente as distorcei. Ou seja, a preocupação de expor a escritura como ele de fato cria que o texto assim o dizia. Então, a ética de Calvino tem como um de seus fundamentos a doutrina da providência. Como assim? Crer que é impossível uma vida cristã autêntica sem o descanso proveniente da confiança subjetiva do cuidado de Deus. Por que eu estou colocando confiança subjetiva? Porque a confiança é algo subjetivo. Ou seja, alguém é digno de toda a confiança, mas eu não confio. Pronto. Então é preciso que agora eu internalize isso. Deus cuida de mim. Então, essa certeza subjetiva, essa confiança subjetiva é que vai nos prover o descanso. O descanso. A doutrina da providência, segundo ele, propicia ao crente o melhor e mais doce fruto. E esse melhor e mais doce fruto é resultante da compreensão de que tudo está nas mãos de Deus. Nada escapa ao cuidado providente de Deus. A certeza do cuidado de Deus é suficiente para acalmar nossa ansiedade e nos alegrar em Deus. Quando nada, senão destruição, se manifestar ante nossos olhos, para qualquer lado que nos giremos, lembremos-nos de erguê-los em direção do trono celestial, onde Deus vê tudo o que se faz aqui embaixo. aí vem a questão. Qual a implicação ética disso tudo? Deus domina, Deus governa todas as coisas. Qual a implicação ética? Indiferença? Que poderia ser um viés de indiferença. Ah, Deus cuida dele de tudo mesmo, então está entregue a Deus. Não. Analisemos este ponto. Esta doutrina da providência tem, portanto, uma urgência pragmática para todo o povo de Deus. Ele entende que o tempo é um recurso que Deus nos dá, um recurso precioso para o progresso de todas as esferas de nossa vida. Deus nos concede tempo para que nós avancemos, para que nós progridamos. A ética de Calvino, então, leva em questão duas necessidades básicas. Primeira, a consideração sobre o drama da existência humana sujeita ao pecado, à morte. O pecado afetou a integralidade do homem. Então, Calvino observa isso. O homem está morto espiritualmente e a sua visão é bastante distorcida da realidade. Segundo aspecto que ele entende que deve explorar, ele deve explorar as implicações de nossa fé, a responsabilidade humana. Ou seja, há o homem decaído, que é a imagem de Deus, mas está decaído, e ao mesmo tempo nós fomos transformados, nós cremos em Deus, mas a nossa fé tem implicação, tem uma responsabilidade humana. Então, o pecado tende a anestesiar a nossa consciência e, de fato, nós vamos nos acomodando à paisagem de miséria cotidiana nas diversas molduras de nossa existência. Você se acomoda, você vai para uma cidade que é diferente da sua, está aquela pracinha ali do interior, mesmo no interior tem jovens cheirando alguma coisa, você se espanta, se espanta, daqui a pouco faz parte da paisagem, vira até ponto turístico. Ah, vem cá, vamos ver uns jovenzinhos ali cheirando alguma coisa. Então, você vai se acostumando, você já não se espanta com isso, nós vamos nos anestesiando, o pecado vai fazendo isso conosco. No entanto, a palavra desperta nossas consciências, ela traz incômodo para nós. Portanto, a certeza do cuidado de Deus não nos deve conduzir à letargia antes de nos tornar agentes deste cuidado. Aí é que está uma maneira de ver a realidade, não a letargia e a indiferença, pelo contrário, entender que nós somos agentes de Deus. Devemos ter em vista que o cuidado de Deus envolve pessoas das quais Deus cuida e ao mesmo tempo pessoas por meio das quais Ele assiste. É porque a gente começa a observar assim, olha, você foi a resposta das minhas orações. Alguém pode dizer uma palavra para nós ou nos ajudar financeiramente, nos ajudar com algo que nós estamos precisando e acho que todos vocês já viveram isso. Mas é importante também entender que esse Deus que usa pessoas para cuidar de nós, Ele pode usar a nós para cuidar de outros. Nós podemos ser os agentes de Deus. Aquele irmão foi um agente de Deus, mas nós também podemos ser o agente de Deus. Então, Deus, exercita a sua providência também por meio do seu povo e nós podemos ser agentes. Deste modo, somos agentes ordinários de Deus ainda que nós não tenhamos a consciência, o discernimento em cada momento. Agora eu estou sendo um agente de Deus. Daí você se surpreende. Daí você se surpreende com as pessoas. Olha, você foi a resposta da oração. Nossa, a resposta da oração? Eu peguei aquela cesta básica lá no chão da cozinha porque eu estava com pressa de levar algo que se bota, eu estava ocupando espaço. Então, você queria se livrar de uma caixa que estava ocupando espaço para aquele irmão foi a resposta de oração. E eu acho que ele está certo. Você nem sempre tem a consciência disso. Nós somos agentes ordinários de Deus no seu socorro. Muitas vezes, em nossas ações ordinárias, estamos sendo agentes de Deus em resposta a orações dos fiéis. Existe ética, então, para Calvino, porque é um Deus providente. A ética cristã é uma resposta à certeza do cuidado de Deus. Deus cuida e Deus se agencia por meio da sua igreja, por meio de mim. Somos responsáveis diante de Deus por levar adiante o que nos compete dentro da nossa esfera. nós temos vocações como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como genro, como sogro, como cunhada, como profissional, como cidadão. São esferas diferentes e nós levamos adiante os princípios da palavra nessas esferas às quais Deus nos insere. Então, a lei de Deus revela o nosso pecado evidenciando a sua gravidade, apontando-nos o caminho proposto por Deus. A lei, portanto, nos conduz à graça que brilha de forma magnífica na face de Cristo. Eu costumo dizer que a lei é graça. A lei é graça. Consciência do pecado é graça. O pecado não é graça, mas a consciência do pecado é a graça e Deus se agencia também por meio da sua lei. A ética cristã é fortemente marcada pela certeza de que a nossa salvação é por graça. Ela pertence totalmente a Deus e ao mesmo tempo pela consciência da necessidade de sermos obedientes à lei de Deus. A salvação é totalmente pela graça. Contudo, esta salvação, libertação do domínio do pecado não nos conduz a uma ética anomista, sem lei. Antes, é um compromisso de fé, de busca, de coerência entre o crer, o fazer e ensinar na certeza de que somos agentes da providência de Deus, convictos de que temos a responsabilidade de viver à altura de nossa fé no Senhor Jesus Cristo, moldando a nossa ética pela palavra. Então, a nossa fé tem compromissos existenciais. Eu estava dando aula outro dia sobre a boa obra da fé, a fé como boa obra e a boa obra da fé. Então, eu comecei a minha introdução, meus alunos se espantaram, eles são gozadores, certamente, e eu comecei com fé eu vou. Então, eu comecei a mostrar que o nosso ir é com fé mesmo, só que é uma fé, não é uma fé em qualquer coisa, é uma fé em Jesus Cristo, que envolve compromissos, compromissos inadiáveis com o nosso próximo. Então, em outras palavras, a santificação se reflete em nossa ética. Terceiro aspecto, comportamento cristão na riqueza e na pobreza. Quando ele interpreta Hebreus 13, 16, ele entende que os benefícios que nós prestamos ao nosso próximo se constituem parcialmente num culto oferecido a Deus, sendo isto uma grande honra que Deus nos concede. Então, a partir das institutas, eu começo a tirar alguns princípios nesses 15 minutos que eu tenho. Em tudo devemos contemplar o Criador e dar-lhe graças. Devemos considerar em tudo que temos a benção de Deus. Calvino, ele nos desafia a refletir sobre os feitos de Deus, a cultivar uma sensibilidade espiritual que, às vezes, nós vamos perdendo. Nós vamos perdendo. você passou uma fase muito difícil, quando entra a fase boa, você está alegre, sempre lembrando daqui a um tempo parece que aquilo nunca existiu. Então, cultive uma sensibilidade espiritual que nos faça enxergar com gratidão e louvor os atos de Deus em nossa existência a fim de nós não sermos injustos. Os recursos de que dispomos devem ser um estímulo a sermos agradecidos a Deus por sua generosa bondade. Segundo, usemos deste mundo como se não usássemos dele. Devemos viver neste mundo com moderação, sem colocar o nosso coração naquilo. E é diferente. Você pode se valer de tudo que Deus lhe tem dado, mas não coloque seu coração neste mundo, porque nós somos peregrinos, somos passageiros e nós podemos nos envolver com as preocupações deste mundo e nos esquecer a visão celestial, esquecer de adornar nossa alma com seus verdadeiros atavios. Quando aparece entre aspas e amarelo sempre a palavra de Calvino, salvo eu de céu contrário. Terceiro, suportemos a pobreza, usemos moderadamente da abundância. Difícil as duas coisas, não é? Difícil as duas coisas. Eu estou aprendendo desde a minha infância a primeira parte. Seguindo o que Paulo disse aos filipenses, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, ele comenta quem sofre a pobreza com impaciência mostra o vício contrário na abundância. Quero dizer com isso que quem se envergonha de andar pobremente vestido se vangloriará de ver-se ricamente ataviado. Que quem não se contenta com a mesa frugal, lembra essa ideia de frugalidade, se atormentará com o desejo de outra mais rica e abundante. A tendência é de nós nos envaidecermos com a abundância e nos deprimir com a carência. Porque o nosso coração está nisso. Você cai de um lado ou cai ou cai no outro. Em outro lugar, ele afirma aquele que é impaciente sob a privação manifestará vício oposto quando estiver no meio do luxo. Devemos aprender a superar a pobreza quieta e pacientemente e desfrutar da abundância com moderação. Moderação. Para assegurarmos que a suficiência divina não me satisfaça, aprendamos a controlar nossos desejos de modo a não queremos mais do que é necessário para a manutenção de nossa vida. Veja, a ideia de frugalidade. Não desejamos mais do que é necessário para a manutenção de nossa vida. Aos pastores e aos crentes em geral, Calvino apresenta uma recomendação. Essa recomendação é para todos. É muito interessante. Os ministros devem viver contentes com uma mesa frugal e devem evitar o perigo do regalo e do fausto. Portanto, até onde suas necessidades o requeiram, que os crentes considerem toda a sua propriedade como a disposição dos piedosos e santos mestres. Ou seja, dispõe do que você tenha seus ministros. Ministros, sejam moderados. Quando eu leio isso para os meus alunos, eu chamo a atenção. Piedosos e santos mestres. Os piedosos e santos. Aí a gente se exclui ali bastante. Então, observe a ideia de que você não usa de tudo o que lhe é oferecido. Os fiéis se dispõem a colocar o melhor e você não usa daquilo porque você evita o regalo e o fausto. Quatro, somos administradores dos bens de Deus. Visto que nosso Pai Celestial nos concede todas as coisas por sua livre graça, devemos ser imitadores de sua graciosa benevolência, praticando também atos de bondade em favor de outrem. E em razão de nossos recursos virem dele, não somos mais que despenseiros dos dons de sua graça. É a ideia de mordomo. Dispenseiro é essa a ideia. Nós cuidamos da dispensa. É daí que vem a palavra economia pelo grego, o economos. Vem economia e vem depois ecologia para uma forçada de barra etimológica. Bom, mas despenseiros dos dons da graça de Deus. E aí como subtópico, tudo pertence a Deus. Tudo que temos nos constitui sem um depósito do que um dia teremos de dar conta. Deus concede-nos bens para que os gerenciemos. Ele continua sendo o senhor de tudo. Aí vocês lembram da frugalidade, da poupança. Sentido da riqueza. Ninguém é mais frustrado ou carente do que aquele que vive sem fé, cuja preocupação com suas posses dilui toda a sua paz. Para Calvino, a riqueza residia em não desejar mais do que se tem e a pobreza o oposto. Confesso de veras que não sou pobre, pois não desejo mais além daquele que possuo. Se alguém for ver o testamento de Calvino, vai ver que financeiramente ele era muito pobre. Muito pobre. A prosperidade ele entende como uma armadilha para a vida espiritual. Nossa prosperidade é semelhante à embriaguez que adormece as almas. Aqui é fatal isso. Os servos de Deus não podem ser reconhecidos simplesmente pela sua riqueza. Os servos de Deus podem ser ricos? Podem. E Deus pode nos dar bens materiais. Mas não pode ser simplesmente reconhecidos pela sua riqueza. Vamos ver o que ele diz. Se alguém quiser julgar pelas coisas presentes, quem Deus ama e quem Deus odeia trabalhará em vão, visto que a prosperidade e a adversidade são comuns ao justo e ao ímpio, ao que serve a Deus e ao que lhe é indiferente. De onde se infere que nem sempre Deus declara amor aos que ele faz prosperar temporalmente, nem tampouco declara ódio aos que ele aflige. Considera a cobiça de dinheiro uma praga que, conforme nos ensina Paulo, traz muitos males. Os que sofrem dessa praga gradualmente se degeneram até que renunciam completamente à fé. Repare, parece muito capitalismo o que ele está dizendo. Portanto, é uma tentação muito grave, ou seja, avaliar alguém, o amor e o favor divinos, segundo a medida da prosperidade terrena que ele alcança. Vejam o que Evangelho da Prosperidade, que uma época falaram ah, isso está em Calvino, não leram, esse Evangelho não prospera. Bom, continua, riquezas e outros confortos mundanos devem ser vistos como que propiciando alguma experiência do favor e benevolência divinos. E nós falamos, consegui comprar uma casa, graças a Deus, consegui quitar meu carro, graças a Deus. Então, algum benefício, alguma experiência do bem divino, da benevolência divina. Mas não se deduz daí que os pobres sejam objetos do desprazer divino. Ter um corpo saudável, coisa que Calvino nunca teve, e boa saúde são bênçãos de Deus. Porém, não devemos conceber que isso constitua prova que a fraqueza e a enfermidade devem ser consideradas com desaprovação. E ele experimentou bastante isso, várias doenças que ele tinha. C, a justa graça de compartilhar com alegria. A grandeza do nosso trabalho não está simplesmente no que fazemos, mas em como fazemos e com qual objetivo, com qual propósito nós o fazemos. É agradável a Deus que por meio de nosso trabalho a sociedade seja beneficiada. O ato de repartir consiste em uma prática de justiça relacionada ao propósito de nossa existência. Assim como não nascemos unicamente para nós mesmos, também o cristão não deve viver unicamente para si mesmo, nem usar o que possui somente para os seus propósitos, particulares ou pessoais. Aí você vê aquela questão de que a poupança tinha um fim social, ajudar o seu próximo. A nossa riqueza, ou seja, a suficiência como resultado da bondade de Deus, terá sempre um fim social. Ajudar os necessitados deve ser entendido não como uma perda de algum bem, antes como um privilégio. Calvino entendia que o necessitado, o seu irmão necessitado, ele era um credor seu, você tinha dívida para com ele, de socorrê-lo, Deus lhe propiciou essa oportunidade. Então, algumas medidas práticas decorrentes, não o monasticismo e a pobreza voluntária, fruto da compreensão de salvação pelas obras. Calvino propõe, sim, a obediência, abrindo postos de trabalho, ou seja, gerar empregos para mais pessoas poderem trabalhar, ensinando profissão e até mesmo comprando instrumentos de trabalho. Era muito comum, os diáconos tinham essa função, após os inspetores verificarem onde havia necessidade, criar escolas, ensinar profissões, comprar a igreja, financiar a compra de material. Então, agora, eu sou carpinteiro, me formei na escola, então, um presente do Estado igreja poderia ser as ferramentas para ele começar a executar o seu trabalho. Das joias com os santos aos relógios, Genebra mudou nesse particular. A Suíça tinha grandes ourives e Genebra também que se dedicavam a fazer joias com o tema de santos, mas agora eles abraçam uma fé reformada e eles mudaram o seu trabalho, por isso se tornaram grandes especialistas em relógios. Quem não lembra do Cuco, Cuco Suíço, mas vai criar escolas, Calvino já cria uma escola em Genebra, na primeira estada dele em Genebra, em 1536, ele já cria uma escola, inclusive para meninas, que se não foi uma das primeiras escolas para meninas. A Academia de Genebra, que ele vai criar em 1559, que vai se tornar a Universidade de Genebra, uma grande universidade com bolsas de estudo, começa com 800 alunos, depois tem 1.200 alunos e Calvino nunca foi reitor dela, o Béser que foi o reitor, ele nunca quis ser reitor da universidade. E essa escola foi amplamente missionária, eu discuto isso em outro lugar, a Academia de Genebra com uma grande vocação missionária. É interessantíssimo Leais Atas de Genebra, Tempo de Calvino, bom, mas aí foge. A criação de hospitais, os diáconos tinham um papel importante nos hospitais, então Genebra com seus 12 mil habitantes que eram flexíveis, chegou a ter 18 mil pela perseguição, então muitos iam para lá. Os supervisores distritais apresentavam as necessidades aos diáconos, estes após a visita decidiam como ajudar aquelas famílias, gerando emprego, subvencionando, dando treinamento, ou seja, a ideia de ajudar ao trabalho, cumprir a sua vocação. São medidas práticas a partir do princípio, do princípio de ajuda, de trabalho, de vocação. Os mercenários, a Suíça sempre foi famosa pelos seus mercenários, grandes guerreiros, grandes guerreiros. Então, a Suíça vivia em grande parte pelo sangue dos seus jovens. e agora, com o aumento de emprego em Genebra, muitos podiam ficar em Genebra e não se tornarem mercenários, porque muitos se tornavam mercenários como meio de vida, ou seja, nós somos famosos por isso, não há emprego em nossa terra, vamos sair como mercenários. Então, Genebra muda o seu perfil a partir da geração de emprego e de uma ética voltada à solidariedade. Ajuda despretensiosa, não devemos esperar nada em troca, eu tenho que acabar agora, quando damos nossas esmolas, nossa mão esquerda deve ignorar que a mão direita fez. É o valor de cada um, ele enfatiza que as pessoas devem ser avaliadas por sua piedade, não pela sua riqueza. Depois, ele fala sobre socorro e oração. Então, ele diz que nós devemos ajudar quem é carente, nosso irmão carente. Porém, eu não posso ajudar a todos, que eu nem sei de todos também. Então, eu oro por todos e ajuda que eu posso. O ajudar não elimina o orar, o orar não elimina o ajudar. É isso que ele propõe. A ideia de imagem de Deus que eu falei, a imagem de Deus nele é digna de dispormos a nós mesmos e nossas posses a ele. A ele, o homem, devemos toda honra e amor em nosso ser. Toda essa questão social não é paternalismo, é porque nós reconhecemos a nossa vocação e reconhecemos aquele homem como imagem e semelhança de Deus, como nós o somos. E depois eu falo que o conceito protestante se secularizou, secularizou, perdeu-se a infraestrutura de glória de Deus e ficou apenas com a superestrutura do progresso, mas perdeu o princípio de glorificar a Deus. e eu termino com Delumor, um respeitado historiador católico romano, quando resume, na verdade, o protestantismo não engendrou em seus fiéis a mentalidade capitalista, a não ser na medida em que perdeu seu tono religioso e se tornou infiel a Calvino.